O ambiente sem paredes já consiste e proporciona uma comunicação rápida, precisa e direta, facilitando a tomada de decisões e aumentando a produtividade. Aprenda a se comunicar, saiba questionar. Se não ficou claro, levante a mão e pergunte. Não tenha medo de não entender, tenha medo de continuar não entendendo. Nossa cultura foca no aprendizado, no compartilhamento de informações. Queremos transmitir conhecimento para que você possa remar sua própria canoa. Desta maneira, conquistamos o crescimento conjunto.